Amiga, amigo ouvinte, que a luz do Espírito Santo ilumine nossas vidas e nossos trabalhos deste dia. Que Deus derrame sobre nós a força de seu Espírito e nos faça testemunhas de seu amor. Ontem celebrávamos a festa de Pentecostes e encerramos o tempo da Páscoa. Voltamos hoje ao tempo comum da liturgia. É o tempo da igreja. Em cada domingo seremos convidados a celebrar o seguimento do Senhor e comemorar as testemunhas da ressurreição. Maria, apóstolos e santos. Iniciamos nossa semana com a memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, instituída pelo Papa Francisco em 2018. Este título recorda a vocação materna de Maria, que recebe todos nós como seus filhos, por Jesus. Encontramos o Evangelho em João, capítulo 19, versículos de 25 a 27. Maria está aos pés de Jesus na cruz e na narrativa Jesus a dá por mãe ao discípulo amado. Mulher, eis teu filho. Depois disse ao discípulo, eis tua mãe. E a partir daquele momento o discípulo a tomou consigo. Esta cena nos apresenta Maria aos pés da cruz, junto também com outras Marias, que representam o cumprimento das promessas divinas. Em Jesus, Maria recebe a maternidade espiritual e o cuidado da igreja nascente. Maria é a mãe do povo de Deus. Depois de ter gerado Jesus, ela agora gera, na fé, a nova comunidade cristã. Por isso é chamada de mãe da igreja. O gesto de Jesus de entregar a mãe sob os cuidados do discípulo amado nos mostra que não estamos desamparados e temos uma mãe. Jesus não a toma somente para si, mas a entrega a todos os que nele creem, a fim de serem amparados por seu amor maternal, como o próprio Jesus sentiu este amor até o fim. Maria é nossa mãe. Jamais esqueçamos que o próprio Jesus nos ladeu por mãe. A ela peçamos sua intercessão por toda a igreja e pela humanidade, tão necessitada de cuidados e amparo. Como Maria, mãe da igreja, sejamos fiéis e escutemos a voz do seu filho Jesus. Bíblia, Deus com a gente. Produção de Paulinas Web Rádio. Apresentação, irmã Bárbara Santana. E Frei Carlos Souza. Bíblia, Deus com a gente. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas. A comunicação a serviço da vida. A catequese e celebrações com crianças ficam muito mais alegres com a nova canção de Aprender a Ser Irmão, de Padre Zezinho. Aprender a Ser Amigo. Aprender a Ser Cristão. Ouça nas plataformas digitais. Um lançamento Paulinas Comep. Aprender a Ser Cristão.